Tenho me sentido um tanto quanto desigual Que eu transpareço ou deixo todo irracional Eu, antes pensando que tudo poderia mudar Eu, cobrando quando tudo isso iria acabar Ah, ah, se é o que vejo isso Ah, ah, se é o que vejo isso Tenho me sentido um tanto quanto anormal Que eu transpareço ou deixo todo irracional Eu, antes pensando que tudo poderia mudar Eu, cobrando quando tudo isso iria acabar Ah, 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 se é o que vejo isso Ah, ah, se é o que vejo isso Ah, ah, se é o que vejo isso Só me analisando Me analisando Me analisando Ah, ah, se é o que vejo e sou Ah, ah, se é o que vejo e sou Ah, ah, se é o que vejo e sou Me custa mais sentar e esperar Mais um dia inteiro sentada no sofá Por um riso teu e só Do teu lado eu enlouqueço E o acaso deu um nó Frégio demais pra um começou Se eu não ouço mais o vento cantar Os seus versos no meu ouvido Baixinho E então Eu me perco Eu me perco Eu me mudo Do teu lado eu enlouqueço E o acaso deu um nó Frégio demais pra um começou Mais um riso teu e só Do teu lado Do teu lado eu me conheço Do teu lado eu me conheço E o acaso deu um nó Frégio demais pra um Frégio demais pra um começou Mais um riso teu e só Do teu lado eu me conheço 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 Não dá pra disfarçar Dá pra disfarçar Dá pra disfarçar Eu tô presa Do teu mundo eu me conheço Sentar e esperar Por um riso teu e só Do teu lado eu me conheço Do teu lado eu me conheço É horrível esse gosto Que roubou momentos de prazer Imaginendo o que daria Essas ideias de você Recordou em faças queimadas O que já não te quer mais Já não dá mais pra esconder Falta sujeira em você Já não é tão cedo E há tempos você tenta ver Figuras internas Já não é tão cedo E há tempos você tenta ver Figuras internas Figuras internas Me contiu seus medos E há alguns segredos Só pra especular Valeu a paz e pés E acabar com esses concejos Se queimar Me contiu seus medos E há alguns segredos Só pra especular Para trabalhar as ideias E acabar com esses concejos Se queimar É horrível esse gosto Que roubou momentos de prazer Imaginendo o que daria Imaginendo o que daria Essas ideias de você Recordou em faças queimadas E já não te quer mais Já não dá mais pra esconder Falta sujeira em você É Me contiu seus medos E há alguns segredos Só pra especular Valeu a paz e pés E acabar com esses concejos Se queimar Se queimar Me contiu seus medos E há alguns segredos Só pra especular Valeu a paz e pés E acabar com esses concejos Se queimar E se chega a madrugada Você decide estar de pé Com a camiseta bem molhada Você não sabe o que quer Se queimar E se cheimar A madrugada Você decide estar de pé Está vagando na calçada E algum tecido de uma coisa qualquer Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Chega a madrugada, você decide estar de pé Com a camiseta bem molhada, você não sabe o que quer E se chega a madrugada, você decide estar de pé Estava agrando na calçada, entorpecido de uma coisa qualquer Pegue na minha mão, viver outra curtição Sem os olhos para o chão, viver uma emoção Chega a madrugada, você decide estar de pé Estava agrando na calçada, entorpecido de uma coisa qualquer Pegue na minha mão, viver outra curtição Sem os olhos para o chão, viver uma emoção Pegue na minha mão, viver outra curtição Sem os olhos para o chão, viver uma emoção Oh, 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 yeah, yeah No silêncio, pretexto de ver até onde vai Nem tem mais Os suspeitos, arco dos lembretes De que não podem mais Nem tem mais A pressão do limite atingiu Não soube procurar Será que vai poder sorrir? Cuidado pra não assustar Ainda sinto Ainda sinto Ainda finge querer Mas é pra esnovar Mas é pra esnovar Pra desvirar E é então não soube seguir Quanto tempo quis abusar Sentimento pra persuadir Tadinha é só ódio pra aumentar E eu lembro E relembro Que não esqueço Eu lembro E relembro Que não esqueço Mas eu lembro E relembro Que não esqueço Eu lembro E relembro Que não esqueço E então não subseguir, quanto tempo quis abusar Sentimento pra persuadir, é só ódio pra aumentar E eu lembro, relembro, que não esqueço E eu lembro, relembro, que não esqueço E eu lembro, relembro, que não esqueço E eu lembro